Salve a lusofonia, salve os irmãos africanos que residem nessa terra, Camila CDD, faça as honras da casa, yeah! Saudações africanas, filha da lusofonia, pele preta independente com a carta de alforria, fruto dessa guerra em pé de perra, que não gosta de palavras pra você que não sabia, guerreira de fé, mantive a minha base, tá ligado, eu sou mulher, positividade é o que me mantém de pé, aos irmãos do outro lado eu deixo, estou do meu axé, conectando o continente, elo da corrente da minha gente, Linha de frente, respeita quem pode chegar, eu limo há 20 anos, salve africano, sei quanto lutamos pra mordaça do silêncio arrebentar, Camila CDD, cria, disseminando o pensamento como epidemia, minha linguagem é de rua com estilo urbano, chamas minumano, feta cabulosa de sangue africano, seja bem-vindo ao meu mundo sinistro, nessa viagem eu tenho que ter visto conexão, desenvolvendo uma visão sem escravidão, eles tão fábricas abertas do nosso plano, juntar a cidade de Deus, brasileiro e africano, encontro lusofônico, impacto supersônico, tentar negar a nossa existência é irônico, o beat é do DJ Kaique, levando a bandeira de sangue, de Salvador a Moçambique, levantando pedra, construindo a nossa rede, sabotagem no canão, voz em cinco, cabo verde, vacilão não cola, quem tá ligado não enrola, que o discurso inflamado da cadeia não gola, Inébissau, Santomé, Macau, Portugal, nós é tudo igual, na mira da lei, salve geral, infiltrados, nessa cena que revigora, mais poderoso, mais preto, por dentro e por fora, a questão levantada, não é mera retórica, a saga de guerrilha, de quem luta, é histórica, pra levantar, favela, um pouco de zumbi, bandela, Mesma língua, um só coração, movimento, resistência, que brota no chão, sentimento que não cala, não gostamos de senzala, temos liberdade pra andar na contramão A gente tem a mesma língua, um só coração, movimento, resistência, que brota no chão, sentimento que não cala, não gostamos de senzala, temos liberdade pra andar na contramão